Odeio acordar cedo, mas aquelas desgraças de zilas não me deixam em paz Hum, que cheiro de adubo Puta que pariu Eita porra Meu quintal Que porra é essa? Quem fez essa porcaria no meu quintal? Cococilla, Cococilla, Cococilla Só podia ser mesmo Leve essa merda para longe daqui Coconocer de Cococilla Cococilla, Coconada Vocês são feitos um para o outro mas eu não tenho nada a ver com essa merda, vou pra casa Ainda bem que ela se apaixonou por aquele cagalhão, pelo menos ela vai levar ele embora do meu quintal Cococilla Ela não dá bola para Cococilla Cococilla triste, Cococilla precisar de ajuda para conquistar ele Puta que pariu Era só o que me faltava Ainda bem que ela se apaixonou por aquele cagalhão, pelo menos ela vai levar ele embora do meu cagalhão Ainda bem que ela vai levar ele embora do meu cagalhão, pelo menos ela vai levar ele embora do meu cagalhão